Olá estudantes, tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Estamos aqui novamente. Vamos guardar nossa máscara, nossa máscara é de tecido, depois nós vamos lavar, né profe? Isso, higienizar as mãos. Perfeito, perfeito. Vocês têm higienizado em casa a mão de vocês? Lembram bem como é que a gente higieniza, né? Muito bom, até o punho, lembram bem disso, polegares, todos os dedos, aqui na região da palma, da mão, olha a ponta, as unhas, muito bom, parabéns. E aí, nós já estamos na nossa adequação metodológica, língua portuguesa, muito bom, e já estamos na aula 22. Muito rápido. E que ano que nós estamos falando? Do quinto ano. Quinto ano, muito bem. E olhem lá, fizemos aqui a nossa higienização das mãos, mas antes, lembrem de lavar as mãos também, super importante. O álcool gel também ajuda, mas também lavagem das mãos são fundamentais, ok? E quem somos nós? Eu sou a professora Fabiana. Muito bem, e eu sou a professora Jaque, nós já estamos acostumados a estar juntos, né? Então, a professora Fabiana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É a nossa parceira agora, de língua portuguesa do quinto ano, e lembram que tinha uma professora que sempre nós estávamos aqui juntas também, a professora Miriam. Lembram da professora Miriam? Então, a professora Miriam não está mais conosco, ela está numa outra, no outro trabalho, mas ela deixou um vídeo para vocês. E aí, vamos ver o vídeo que ela deixou para nós? Oi, alunos, tudo bem? Hoje, eu, professora Miriam, estou aqui para me despedir de vocês, mas vocês vão continuar assistindo as aulas com a professora Jaqueline e agora com a professora Fabiana. Continuem se cuidando, continuem assistindo as aulas, fazendo todas as atividades, e um forte abraço para vocês. Arlon, continua assistindo as aulas, eu sei que você faz todas as atividades, assim como muitos outros alunos que têm acompanhado as aulas. Um abraço, tchau, tchau! E aí, gostaram do vídeo da professora Miriam? Muito bom! Mas agora nós temos a professora Fabi. A gente chama ela de professora Fabi, mas o nome é Fabiana, ok? Mas, para nós iniciarmos a nossa aula, nós também trouxemos mais alguns colegas para ficarem conosco. Quem são eles? A Ana, a Isa, o Léo, a Lia, o Caio e o Max. Sejam bem-vindos, bem como você também, seja muito bem-vindo e vamos ficar juntos até o final, ok? Muito bom! Bom, então, lembram que sempre no início da aula a gente tem que organizar os nossos materiais. O que é organizar os materiais? Ou nós separarmos o que nós vamos utilizar durante a nossa aula. Então, que materiais nós vamos precisar? Vamos ver? Vamos lá! Ó, a Ana está nos ajudando aqui já, né? Então, vamos organizar o material, organizar o que precisamos. Caderno ou folha de sulfite, lápis preto, borracha, apontador, lápis de cor, alfabeto móvel e deixamos aqui a relação para vocês, para vocês terem o tempo de irem lá e separarem tudo bem certinho. E a gente já volta! Então, vamos lá! Então, vamos lá! 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 Se inscreva no canal. E aí? Conseguiram separar os materiais? Muito bom! Então agora nós vamos ver a nossa rotina. Lembram que a rotina é quando a gente diz o que vai acontecer na nossa aula? Então a primeira coisa que a gente sempre faz é recordar a aula anterior. Hoje nós vamos ter uma brincadeira do cubo. Hoje nós vamos ter também uma nova atividade para vocês. Nós vamos ter um jogo. A trilha até a escola. E para finalizar nós temos aquele baú surpresa. Vamos ver o que o baú nos traz hoje. Ok? Muito bom! E aí? Vamos juntos. Venham aqui comigo. Lembram que na aula anterior nós trouxemos um livro. O nome do livro é Doze Lendas Brasileiras. Que quem escreveu esse livro foi a Clarice Lispector. E lembram que foi destacado uma das lendas que era como nasceram as estrelas? Aí, lembram que a professora Flávia também esteve com vocês aqui. Estivemos juntas. E ela trabalhou com vocês a palavra estrela. Lembram bem disso? Então, nesta semana nós também tivemos, sabe quem? A professora Luciana. A professora Luciana continuou trabalhando com esse mesmo livro. E hoje nós também vamos continuar com este livro. Mas a gente vai aprender muitas outras coisas juntos. Vocês vão ver como vai ser bem bom para todos nós. E aí? Agora a gente precisa registrar. Para nós registrarmos, você tem que pegar o seu caderno ou a sua folha. Vamos colocar a data de hoje. Colocando o dia, o mês e o ano. Nós vamos pular uma linha. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos escrever aula 22. Pulamos de novo outra linha. E colocamos língua portuguesa ou LP. Para ficar mais fácil. Porque na atividade nós vamos usar esse registro de agora. Então, peguem lá o caderno de vocês e façam essas anotações. E já voltamos. Vamos ver. Vamos fazer o quê? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Certo Vou dar alguns instantes E aí E aí Vou aguardar aqui Na tela Separem lá E aí E aí E aí E aí E aí Pronto Então vamos lá É Eu já dei uma dica pra vocês Eu disse que nós vamos trabalhar com palavras Que começam com a sílaba Es Então com que letra será que começa a nossa palavra A palavra que nós vamos trabalhar agora Pensaram aí? Então vamos lá Letra E Né? Então a letra E Como as outras vogais A gente A gente pronuncia ela sem fechar a boca O som simplesmente sai E E Né? Então letra E Certo? E a próxima letra Vocês já sabem qual é, né? Es Es S Então vamos lá O S Para pronunciar o S A gente faz como se estivesse assoprando S S S S S S Es Certo? Muito bem Eu acho que eu acho que a próxima letra é T Então vamos lá A gente fecha a gente fecha a boca Nem mexe a língua E nem mexe a língua E encosta Nenhuma parte da boca U Estu 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 E agora Agora vem uma vogal, né? Então vamos lá Letra A Então olha lá A Não fecha a boca Não fecha a boca pra falar A próxima letra A próxima letra é a letra N N Olha A gente fecha Encosta a língua no céu da boca E parece que o sol sai pelo nariz Façam junto Estudando Agora tá muito fácil, né? Letra T novamente Estudante Muito bem Estudante Certo? Informaram lá com a coopera de vocês? Muito bem Agora prestem atenção lá na tela Nós vamos conferir se está tudo certinho Então letra E Letra S T U Letra D A N T E Certo? Muito bem Agora vamos lá Qual é a letra inicial dessa palavra? Com que letra essa palavra começa? Letra E Né? E agora nós vamos contar quantas letras nós temos Então vamos lá Uma letra Letra E Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove letras formam a palavra estudante Certo? De novo Então pra gente relembrar Muito importante a letra inicial Letra E Certo? E agora vamos pensar essa palavra separando ela em pedacinhos Em sílabas, né? Então quantas vezes a gente abre a boca pra falar a palavra? Est-tu-dã-te Quatro vezes Então significa que nós temos quatro sílabas, né? Uma Duas Três Quatro sílabas E a nossa sílaba inicial qual é? Es Né? A mesma sílaba de estrela Certo? Muito bem Então nós contamos as letras da palavra estudante Nós contamos as sílabas São quatro sílabas Falamos letra por letra Só que eu esqueci quantas letras tem Eu vou contar novamente Vamos lá? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E agora? Vamos aproveitar essas letras aqui Vamos fazer a separação novamente? Porque nós acompanhamos lá na tela, né? Então vejam lá A primeira sílaba é Es Então eu vou colocar ela um pouquinho mais à frente aqui Es A mesma de estrela Lembram? A próxima é Tu Vou deixar ela aqui no lugar por causa do espaço, tá? Então é formada pela letra T e a letra U A próxima sílaba Dan Então vou colocar à frente também E a última sílaba T Certo? Então olhem lá Uma Duas Três Quatro Sílabas E a sílaba inicial Es Certo? Muito bem Então lembram que eu falei pra vocês que nós íamos formar outras palavras que também começam com o es? Agora nós vamos fazer a brincadeira do cubo pra formar essas palavras A gente já volta Então vamos brincar, professora Jair? Vamos Adoro brincar E vocês? Só que vocês têm que brincar com a gente também, hein? Isso aí Então vou explicar a brincadeira Ok Então assim Nós vamos formar duas palavras, certo? Pra isso A professora Jaque vai jogar o cubo A cor que cair pra cima Eu vou tirar aqui E vou formando a palavra Certo? E daí vocês vamos ajudar a pensar se tá tudo certinho, tudo ok Então vamos formar duas palavras Vamos lá, profe? Vamos começar? E essas palavras começam com a sílaba Isso Então já vamos ficar atentos com relação a isso também, ok? Vamos lá? Vamos Posso jogar? Pode Então vamos lá Ou tem que sair cor verde Ou tem que sair a cor Vermelha Vamos lá então Um, dois Foi lá Vermelha Vamos ver Vermelha Pensamento aqui comigo Ali Duas sílabas verdes Então vamos lá Oh, oh Ah, muito bom Só mais uma agora Pronto Vamos lá Último pensamento Pensa aí, professora Fábio Vamos lá Energia aqui no verde Um, dois Um, dois E Vermelha Tá faltando energia Vamos lá De novo Foi lá Vermelha Agora vai dar Deu certo Vamos agora Vamos ver o que a gente formou Toejo Toejo Existe essa palavra chamada Toejo Acho que tem alguma coisa errada A gente não tinha falado que começava com a sílaba Es Es Com es Então eu vou trocar aqui Vou tirar o ex Vou colocar o to aqui no meio E o ex aqui O que que formou? Que palavra formou o vermelho? Es Estou Jo Você conhece estojo? Estojo é aquele objeto que a gente guarda o que? Lápis, borracha, apontador Que a gente leva pra onde? Lá pra escola Ou a gente usa também em casa Pra guardar os nossos lápis De cor também Logo organizadinho, né? No estojo Isso mesmo Agora vamos lá Co-es-la Nunca ouvi essa palavra Também não Isso, conhece? Ih, mas tem que começar com a sílaba? Es Então vamos lá Vamos lá Vou trocar aqui Vamos ver se vai dar certo Agora acho que deu, hein, prof? O que que saiu ali? Es-co-la Ah Essa palavra é bem conhecida, né? Isso mesmo A escola Aonde vocês também vão, né? Esperamos que logo a gente retorne pras escolas Aonde a gente estuda também Que agora vocês estão em casa e também estão estudando Né? Então é a escola Muito mesmo Estojo Escola Vamos acompanhar lá na tela Pra ver se nós acertamos Olha lá Então lá Duas palavras que começam com es Escola E Estújo Muito bem Certíssimo Isso mesmo Por isso que tem a palavra escrita aqui em vermelho E em verde Ok? E aí Nós temos o que agora, professora Fábio? O invasor Quem é o invasor? Você vai ajudar a gente a descobrir Então nós vamos colocar aqui imagens Ok? Olha ali Tem estrela Que você já conhece Nós temos o estojo Que a gente acabou de conversar Nós temos uma bola E nós temos também a escola Qual destas palavras aí Que está meio diferente Pensem aí um pouquinho E observem as iniciais das palavras Ok? Observem E aí E aí E aí E aí E aí, conseguiram descobrir quem que é o invasor ali? Temos certeza que eles conseguiram, né? Eu acho que sim. Mas nós vamos dar uma ajudinha aqui para vocês. Nós temos aqui uma caixa e dentro desta caixa nós temos alguns objetos e algumas imagens. Vamos ver juntos, então? Uma estrela. Tem estrela nessa caixa? Tem estrela. Muito bem. Estrela. Começa com qual sílaba? Es. Vamos ver a próxima? Vamos lá. O que é esse daí, professora? Muito bem. Começa com es. Vamos prestando atenção. Mais um. Mais um. Vamos lá. Es. Cola. Opa! Mais uma imagem aqui que começa com a sílaba es. Ai, 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 ai. Mas então, se tem estrela, tem estojo, tem escola e tem bola, quem que é? Cadê a bola? Está aí? Quem que é o invasor? Ah, professora, é bola. É bola. Que está destoando. Por quê? Porque não começa com a sílaba es. Entenderam? Muito bom. Então, agora, olha lá. Viu como é bola mesmo? Então, agora, chegou o teu momento. O teu momento de pegar o caderno de vocês, a folha de vocês e vocês vão registrar. O que eles vão registrar, professora? Então, vocês vão registrar a palavra estudante e, ao lado, vocês vão marcar quantas letras tem essa palavra. Podem também desenhar, se optarem por desenhar, né? Desenhar vocês mesmos, porque vocês são os estudantes, certo? Então, vocês podem escrever a palavra, desenhar ou fazer as duas coisas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Dois Muito bom Agora vamos jogar novamente Saiu o número Dois novamente E esse nosso dado Só tem o número um e o número dois Qual que é a sua palavra? A minha palavra com Ex vai ser Escada Escada Muito bem Sua vez Foi Agora caiu o número um Uma casa? Uma casa Estrada Estrada Então agora é a artisa Vamos lá Opa, opa, opa Caiu o número Dois Então vamos lá Eu vou falar a palavra Esperança Linda a palavra Vamos lá Está lá no quatro Vamos lá Foi Olha aqui Dois Dois também Dois também Escada Já foi Ah, então Esmalte Muito bem Um, dois Muito bem Foi lá Olha só Caiu no dois De novo E a minha palavra Sabe o que que é? Espetáculo Hum, que linda Ah, então Cinco, seis Muito bom Muito bem Vamos lá Caiu 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 no um Não tem problema Agora eu vou te alcançar Então vamos Estela Estela Isso De novo Um, dois E Caiu aqui no dois Dois A minha palavra é Esté Muito bem Um Dois Muito bem Uhum Vamos lá Uma casa Duas Uma casa Uma Espinho Muito bom De novo Olha aqui Ai, 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 ai A minha palavra Sabe o que que é? Espinafre Hum, muito bem Aham Então Uma Duas casas Caiu A Isa chegou A escola Muito bem Mas o Caio Também vai chegar Tá Então Como a Isa Chegou Daqui a pouquinho Vai chegar o Caio Certo? Muito bem Então agora Chegou o momento Aquele momento Que já estamos Chegando ao final Da nossa aula Lembram qual é o momento? Uhum Lembram Desse momento Do nosso baú Muito bem Vamos ver o que tem No nosso baú Opa Duas imagens Nós temos Duas imagens Aqui Olhem quem veio A Ana A Ana Ela veio Para brincar Conosco Também Junto com o Max Muito bem O que que nós vamos fazer? Vamos junto Profissional? Vamos lá Nós vamos Brincar Junto De movimento De levantar o ombro Descer o ombro Subir Descer Subir Descer Ok? Então fica essa dica Para você fazer em casa Também Que é bem relaxante Para a gente Bem bom Né? E olha aqui Os dois Aqui fazendo o movimento Também Ok? E agora a gente Precisa ver O que que nós vamos precisar ver? A nossa rotina Vamos ver se deu tudo certinho Nossa aula Vamos conferir? Recordamos? Sim Fizemos a brincadeira Do cubos Fizemos a atividade Fizemos a atividade O jogo da trilha Até a escola E o baú Muito bem Muito bom E agora A Isa tem um recado Também para nos dar Não é isso? Da necessidade De colocar A máscara Não é isso? E como nós estamos Chegando ao final Da nossa aula Nós também Vamos higienizar As nossas mãos Novamente Ok? E nós também Vamos colocar A nossa Máscara Só que antes A gente vai se despedir Isso Não é isso professora? É isso Tudo de bom Para vocês Até a próxima E esperamos vocês Tchau Se cuidem Tchau 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 Tchau